O 3128, agora tem uma outra situação, o Etiópia, ele tá com uma emergência médica e está vindo na pista contrária também para pouso 128 esquerda aqui, hein? Tá sim, 3128, mantendo posição. O Torre, o Torre 3128, qual a estimativa para a nossa decolagem, o Etiópia? Ele tá 8 milhas agora da cabeceira, vindo pra 28 esquerda. Ah, tá ok, obrigado. Ah, tá ok. E aí Tauro, grate,vio, pen 506, eles estão preso em 4 milhas. Lari, etiópia 406, Guarulhos Tauro, viu, clicando do Lando, runway 28L, o windo é 190.7 nascimento, e o nascimento é 1022. 1022, KITLAN 2872, Banda 536. Legenda Adriana Zanotto 1022, KITLAN 2872, Banda 536. Negativo, o 438 está na Golf atrás do LATAM. É o gol no 250, atrás da Vianca. Ok, é o gol no 250, então por gentileza, siga um pouco mais à frente, o mais baixo possível da Vianca. Até assim, gol no 250. Obrigado. Favio, Vianca 184, do we have an estimate for our departure, please? 3 minutes, no more than, ok? Thank you. 3 minutes, no more than, no more than, no more than, no better. 156, do we have a delay? Well, no, no more than, 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 no more than. Exit call, X10L, Hotel, at Hotel 1217, E2B506. No, ma'am, enter on runway 10L. Enter, E2B506. Enter runway on hotel, ok? Ok, copy. Enter, E3128. Enter, E3128. A linha mantém 1 no 0 esquerda? A linha mantém 1 no 0 esquerda, Enter, E3128. O E3128, após a sua decolagem, vai ser restrito a 6.000, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, está livre, ok? Sim, então após a decolagem, está restrito inicialmente 6.000, em caso de falha, após o Golf Romeu 027, está livre, E3128. 209, quem? 209, sim, E3128. O E3128, o vento sul com 8.9, está autorizado a decolagem, pista no 0 da esquerda. Autorizado a decolagem, pista no 0 da esquerda, E3128. A linha mantém 1 no 0, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha. A linha mantém 1 no 0, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de falha, após o Golf Romeu 209, em caso de Boa tarde, 13460, ali, mantém a pista no zero esquerda a partir do hotel. Boa tarde, ali, mantém o no zero lima a partir do hotel, 13460. 13460, após a sua decolagem, a sua subida vai ser restrita até 6.000, peço, e em caso de falha, após o Golf Romeu 209, você segue conforme o plano, ok? 13460, após falha, após o Golf Romeu 209, segue conforme o plano 13460.